E o brabo está na casa, DJ House DJ House! Tam, Tam, Mexicana Dama, tonda mexicana Ei, paciente, salinha aqui Ei, paciente, salinha aqui Juntei pra Paris, no outro, pra amistadar Ai, meu Deus Essa lóvia tem a letra Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música 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 casaca casaca caunda do chão